Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é luz fez, literalmente perder o rosto. O sentido de luz fez é o de ficar desmoralizado, se sentir humilhado ainda, sentir que perdeu o respeito das pessoas ao redor. Lose fez, é uma expressão muito simples, muito usada, vamos aos exemplos. John is more afraid of losing face than losing money. Então, o John, ele tem mais medo de se sentir humilhado ou de ficar desmoralizado do que de perder dinheiro. John is more afraid of losing face than losing money. She was afraid that she would lose face if she admitted her mistake. Então, ela tinha medo que ela iria ficar desmoralizado, se sentir humilhada, se ela admitisse o seu erro. She was afraid that she would lose face if she admitted her mistake. Many leaders don't want to lose face by admitting failures. Então, muitos líderes não querem ficar desmoralizados, se sentir humilhados ou perder o respeito ao admitir fracassos ou falhas. Many leaders don't want to lose face by admitting failures. Terry lost face when his assistant was promoted and became his boss. Então, o verbo lose é um verbo irregular, no passado fica lost, né? Então, pra gente usar essa expressão no passado, a gente tem que colocar o verbo lose no passado. Então, lose face fica lost face. Terry lost face. O Terry se sentiu humilhado, o Terry ficou desmoralizado, ele achou que ele perdeu o respeito. When his assistant was promoted and became his boss. Quando o seu assistente ou a sua assistente, a gente não sabe, né? Foi promovido ou promovida e se tornou o seu chefe ou a sua chefe. Terry lost face when his assistant was promoted and became his boss. The government will lose face if they do not go ahead with this. Então, o governo vai ficar desmoralizado se eles não levarem isso adiante. If they do not go ahead with this. Go ahead with this. Levarem isso adiante, né? A gente não sabe exatamente do que se tá falando. Pode ser projeto de construção de alguma coisa, ou uma nova lei, ou alguma mudança, né? O que a gente sabe é que the government will lose face if they do not go ahead with this. O que a gente sabe é que o governo vai ficar desmoralizado se eles não levarem isso adiante. Uma coisa interessante aqui é o go ahead. Go ahead, a gente usa muito, né? Essa estrutura tem alguns usos diversos e eu achei que podia ser interessante falar sobre esses usos diversos aqui, né? Então, o que é go ahead? Quando a gente usa go ahead? Bom, go ahead pode ter literalmente o sentido de ir na frente. Por exemplo, a gente vai numa festa, né? A gente planejou de ir junto nessa festa, mas eu tenho que trabalhar até um pouco mais tarde. Então, tu vai na frente, né? Tu vai sair antes de mim pra ir pra festa. Isso quer dizer que tu vai go ahead, literalmente, né? Ir na frente, sair antes de algum lugar. Então, aqui um exemplo nesse sentido. I'll go ahead and tell them you're on the way. Então, eu vou na frente e eu digo pra eles que você está a caminho, que tu tá a caminho. Então, go ahead no sentido de ir na frente. Go ahead também pode ser usado pra dar uma permissão pra alguém. Por exemplo, dizer que alguém pode começar a falar, começar uma apresentação. Que a gente tem um diálogo, né? May I start now? Posso começar agora? May I start now? Provavelmente um aluno. Provavelmente não, mas a gente pode imaginar, né? Um aluno em sala de aula que tem uma apresentação pra fazer. Esse aluno pergunta pro professor. May I start now? Posso começar agora? E o professor responde yes. Go ahead. Né? Pode, no sentido de pode te dar essa permissão. Go ahead também tem um sentido. De continuar fazendo alguma coisa. Ou levar algo adiante, né? Então, vamos ver esses exemplos aqui. The building of the new bridge will go ahead as planned. Então, a construção da nova ponte vai continuar como foi planejado. Como planejado, né? Go ahead. Vai continuar. Eles vão seguir com a construção, né? Assim como tinha sido planejado. Então, o governo pretende to go ahead with. Aqui a gente tem o with. Levar adiante os seus planos de redução de impostos. The government intends to go ahead with its tax cutting plans. Então, são muitos usos de go ahead. É algo que pode nos confundir um pouco. Mas agora que a gente sabe, né? Esses usos diversos, pode ficar mais claro. Ok. That's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre Luz Fez no nosso site. Todas essas frases estão lá. E tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.